Música Centenário, salve o América, campeão do centro É cor de guerra, é o esporte que estremece a terra, desce muito mais Quem não fala no esporte é mundo Lá na ilha do retiro, vou abrir alas que o esporte vai jogar Centenário, salve o América É o super esporte que estremece a terra, chegando lá na ilha Música 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 O rumo negro, é cor de guerra, é o esporte que estremece a terra, desce muito mais Meu coração é algo que estremece a terra, uma voz, minha mãe A galera se engrandece muito mais, pinho a tudo Quem não fala no esporte é mundo Casa!